Eu Tenho Comigo E Eu Fui Eleito, O Céu Veja Flor Ela É Tão Reiga, Tão Bela e Sublime Nas Leis De Quem Ama Isso Não É Crime O Mundo Não Pode Condenar O Amor Pois Seres Felizes Semeando Amor Meu Destino Fez Nascer A Semente Vencemos O Tempo Guardando Segredos Para Proteger Aquele Inocente Só Nós Dois Sabemos Como Foi Difícil Esconder Do Mundo Nossa Situação Levar O Segredo Pela Vida Fora Ela É Vizinha Porém Vive Agora Morando Também No Meu Coração Existem No Mundo Tantos Como Eu Que Precipitaram Na Sede Do Amor E Quando Encontrou O Verdadeiro Bem O Seu Juramento Não Teve Valor Eu Sou Um Exemplo Da Fatalidade Também Me Casei Na Primeira Ilusão E Hoje Eu Vejo Minhas Criancinhas Brincando Com O Fio Da Minha Vizinha Sem Saber Que Ele Também É Irmã Per bedroom Evidencial Boa Em Casa Ba Orient... Da Na 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 E N incumbentando An taxa... E aí...